Baixou! No Casa Grande, baixou de verdade! Leite longa vida da Mari, um litro, três e vinte e nove. Capa de filé bovino a vaco forte boi, trinta e um e noventa e oito. Contra filé bovino frilara, trinta e nove e noventa e oito, o quilo. Filé de peito de frango sadia, um quilo, dezesseis e noventa e oito. Salsicha hot dog nobre, sete e noventa e nove, o quilo. Coxa e sobrecoxa com dorso, uniaves, oito e noventa e nove. Pernil suíno sem osso, saborata, quatorze e noventa e oito. Casa Grande, a casa da gente.